Olá! Hoje eu vim falar sobre mais uma graphic novel que eu li recentemente e que eu amei demais e que eu precisava compartilhar com você. Eu estou falando de Seconds. Eu sempre tive vontade de ler essa graphic novel porque eu só escuto falar bem e quando eu tive a oportunidade eu devorei, eu li isso muito rápido e olha que são mais de 300 páginas, mas a leitura foi super bem e a história é sensacional, cheia de piadinhas, enfim, é muito legal. Eu vou começar por essa capa aqui, gente. O que é esta capa? É capa dura, aí vem a jacket e aí quando você tira a jacket tem esta capa lindíssima e que tem tudo a ver com a história e é fantástico. É muito bonito, conforme você vai lendo, você vai vendo a relação dos desenhos da capa e eu estou apaixonada. Seconds vai então contar a história da Kate. Ela é uma chefe de cozinha super talentosa e renomada e até bem pouco tempo atrás ela tinha uma vida super boa e super tranquila. O restaurante dela ganhou vários prêmios de melhor lugar para se comer na cidade. Ela tem um namorado que ela ama, ela está planejando construir um segundo restaurante que então vai ter mais a cara dela, vai levar o nome dela e coisa e tal. Está tudo indo bem na vida dela e aí de repente as coisas não estão mais indo tão bem assim. Então as obras do restaurante novo param de progredir, ela sente que as obras estão muito atrasadas, que vai atrasar a abertura desse novo restaurante, o que meio que joga um balde de água fria nos planos dela. E aí nesse meio tempo ela já tinha terminado o namoro, tinha tomado um pé na bunda e aí o ex dela volta a aparecer e ela fica balançada. Uma das garçonetes do Seconds, que é o restaurante onde ela trabalha, sofre um acidente de trabalho e é horrível. Enfim, ela começa a se sentir muito desgostosa da vida e tudo que ela anseia é por uma segunda chance. Se ela tivesse a chance de voltar no tempo e simplesmente consertar o que deu errado. E é exatamente isso que ela vai subitamente conseguir, uma chance de recomeçar. Então um dia em que ela está se sentindo especialmente mal, ela encontra no armário do seu quarto um cogumelo, aparentemente inofensivo, um caderninho e um bilhete com instruções misteriosas que dizem apenas para ela escrever qual foi o erro que ela quer consertar, comer um cogumelo, ir se deitar e no dia seguinte quando ela acordar, aquele erro é como se não tivesse existido. Ela vai mudar o passado e consertar aquilo de que ela se arrepende. Ela vai meio incrédula, escreve lá o que ela queria mudar, come o cogumelo e magicamente no dia seguinte ela nota que realmente as coisas que tinham dado errado é como se nunca tivessem existido. Ela percebe que ela realmente mudou o passado e aí ela fica ao mesmo tempo com medo e eufórica porque o que ela está fazendo é claramente contra as regras, mas ela não consegue deixar de se sentir feliz por ter uma chance de começar de novo. Enfim, ela vai acabar encontrando em outras circunstâncias misteriosas mais cogumelos mágicos e basicamente ela começa a utilizá-los para tudo, sempre que dá alguma coisa errada ela volta no passado, por assim dizer, e usa o cogumelo para consertar as coisas. O que eu não sabia é que quando a gente modifica alguma coisa no passado isso necessariamente vai trazer consequências no futuro. Então, em um determinado momento eu vou sentir que ela perdeu o controle totalmente das coisas ela não está mais no comando e ela está completamente perdida porque ela fez tantas mudanças que ela não sabe mais quem é ela, aonde ela pertence e o quadrinho vai ficando cada vez mais sombrio. Você começa com uma atmosfera super animada e leve e vai se tornando mais dark à medida que as ações da Kate vão se desenrolando. Enfim, eu não conseguia largar Seconds em uma madrugada porque a história é extremamente envolvente. Eu sei que a premissa pode parecer um pouco batida num primeiro momento porque a gente já cansou de ver essa coisa de mudar o passado e alterar o futuro sem querer mas a maneira como a história é contada é deliciosa. Eu amo que o livro é repleto de piadinhas e sarcasmo e é incrível. A Kate é uma personagem sensacional, inclusive eu me identifiquei com ela em várias passagens. E tem também todo esse pano de fundo de você estar lá chegando aos 30 anos e não sabendo direito o que você quer da sua vida você achando que tá tudo dando meio errado você não sabe se aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá vivendo realmente é aquilo que você quer pro resto da sua vida e eu sinto muito isso na Kate. Ela tá prestes a completar 30 anos e ela sente que precisa de novos ares é por isso que ela decide recomeçar pra início de conversa não é porque ela esteja se sentindo profundamente infeliz mas sim porque ela tá naquela sensação de meio termo que não agrada e eu acho que a sensação que a leitura dessa graphic novel nos passa é que nem sempre a gente pode ter o que a gente quer mas pode ser que a gente consiga aquilo que a gente precisa e enfim, eu achei uma mensagem bonitinha bem leve, bem gostosa de ler mesmo não é assim um negócio super profundo que vai mudar a sua vida mas é uma graphic novel de muita qualidade Seconds é do mesmo autor de Scott Pilgrim que por sinal eu nunca li, mas eu tenho muita vontade de ler eu também não vi o filme por sinal só lembrando que apesar de se tratar da história da Kate não vá pensando que é uma história de mulherzinha e que meninos não vão se identificar muito pelo contrário, as incertezas e as dúvidas da Kate são universais eu acho que qualquer um vai se identificar com os dramas, com os dilemas por assim dizer, da personagem e com certeza eu recomendaria se você tá procurando uma graphic novel muito, muito, muito divertida eu vou mostrar um pouquinho do traço que é lindíssimo aí aqui a Kate aqui é logo quando ela abriu o Seconds e ela era jovem e feliz e animada e aí que são 4 anos depois em que ela já tá mais sozinha mais velha, mais soturna aí você já começa a ver que ela tá entediada por alguma razão que nesse momento não fica claro que é o interior do restaurante e tal é cheio de metáforas, né durante a história que por exemplo a Kate vê o namorado dela o ex-namorado dela no restaurante e ela simplesmente derrete é bem legal a maneira como o autor metaforiza se estão inventando palavras, enfim essas situações nos desenhos não precisa de muitas palavras pra contar a história aí aqui quando tá no meio de uma revisão ou seja, quando ela acabou de mudar o passado a colorização é diferente pra marcar bem a diferença que isso daqui é tipo a segunda versão de um acontecimento vão ter várias dessas ao longo da história vão ter outros personagens também que vão interagir com a Kate uma das que eu mais gosto é a Hazel que vai acabar se tornando uma grande amiga dela e é uma personagem meio misteriosa eu gostei bastante dela e aí quando a gente vai chegando mais pro final mesmo você vai ver que a cor vai ficando muito mais sombria muito mais pesada são os mais escuros pra mostrar que a coisa tá feia pro lado da Kate e ela tá se metendo numa situação que ela não consegue sair enfim, eu me apaixonei pela Kate porque ela é ao mesmo tempo fofinha e irônica ela tem umas tiradas geniais e é muito legal ler sobre ela e se identificar com muitas coisas da vida dela e os outros personagens também são muito bem construídos para uma graphic novel isso me surpreendeu bastante eu conseguia entender as coisas por trás deles enfim, Seconds realmente merece o hype é uma graphic novel que me surpreendeu bastante que eu gostei muito de ter lido e é aquilo que eu falei, né? agora eu tô com muita vontade de ler Scott Pilgrim porque eu acho que se seguir a mesma vibe provavelmente eu vou curtir também lembrando que isso daqui é a versão original, tá? tá em inglês não existe ainda tradução para português e eu acredito que não tenha nem previsão de vir para o Brasil mas você consegue encontrar nas lojas online gringas Amazon da vida não deve ser muito difícil de conseguir, não a leitura é fácil acho que você não precisa ter um nível super avançado de inglês para acompanhar a história, não e pra mim valeu super a pena a leitura tá recomendadíssimo e é isso se você gostou desse vídeo por favor, não se esquece de me dar um like para me ajudar na divulgação do vídeo e de se inscrever aqui no canal caso este seja o primeiro vídeo que você assiste por aqui muito obrigada por me assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau